Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de novembro. Hoje vou-vos mostrar alguns produtos, aliás quase tudo produtos de make-up, verdade seja dita, e tem apenas um produto de cabelo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, o primeiro produto é um produto da Pantene. Eu curiosamente não tinha visto este, eu há coisa de, sei lá, um mês ou dois meses, já não sei. Eu não sei até se mostrei aqui no canal ou não, mas eu há uns tempos comprei um shampoo da Pantene de uma linha nova, ou pelo menos eu nunca tinha visto antes, que é Air Biology, e eu tinha comprado um diferente deste, eu tinha comprado um que era para raízes oleosas e pontas secas e eu gostei imenso do shampoo. E então fui lá, coisa de duas semanas e tal ao continente, e encontrei este da mesma linha Air Biology da Pantene, mas encontrei o shampoo roxo desta linha. Este é o shampoo violeta para cabelo branco, portanto para cabelo branco ou platinado. Eu não tenho nem um cabelo loiro, nem um cabelo branco, mas eu gosto de usar um shampoo roxo para fazer com que este meu tom caramelo não fique muito alaranjado. Eu tenho um tom tipo castanho caramelo que puxa muito, por causa da minha cor natural, puxa muito pó alaranjado. Rapidamente fica cobre e eu não gosto, eu gosto que ele fique assim mais frio, mais entre o loiro e o caramelo, e portanto por esse mesmo motivo eu gosto muito de usar shampoo roxo. E já usei vários, no entanto fiquei surpreendida por este ser do supermercado e ser tão barato e ser tão bom. Este então é o Pantene Air Biology da linha Pro V e é o shampoo roxo, que é este aqui. Shampoos roxos no supermercado eu sou muito sincera, eu acho que este não está a focar, mas shampoos roxos no supermercado eu acho que ainda não tinha experimentado nenhum que gostasse assim tanto. Os meus de eleição têm sido o da Lush, o de Adio e o da Kerastase, agora o novo da linha roxa, mas fiquei muito surpreendida com este shampoo roxo no supermercado a um preço muito mais acessível do que estes dois que eu andava a usar. Obviamente Lush não é aquelas marcas super super caras, mas aliás não é aquelas marcas tipo de luz, mas é uma marca cara, era isso que eu queria dizer. E o Kerastase obviamente é uma linha cara e portanto fiquei muito surpreendida por ter gostado destes, deste aqui especificamente, já tinha experimentado alguns shampoos roxos de supermercado e não vi diferença nenhuma e com este eu gosto muito. Não me seca muito o cabelo, dá-me aquele toque de cor mais fria para o cabelo e deixa o cabelo super brilhante, portanto gostei muito e o preço era bastante acessível. Esta não é das linhas mais baratas da Pantene, eu devo dizer, as linhas básicas da Pantene são muito mais baratas do que esta linha Air Biology, esta já anda nos 4, 5 euros, no entanto eu acho que vale super a pena, não é gigante, são 250 ml, mas para o que faz e para o preço que é, acho que é top e queria sem dúvida mencionar aqui nos favoritos do mês porque eu sei que há muita gente desse lado que gosta de shampoos roxos e tem noção, tal como eu, que é difícil encontrar um shampoo roxo a um preço acessível, mas este eu gostei muito. Vamos então passar para a maquilhagem, eu só tinha mesmo este produto de cabelo para falar, agora vamos passar para a maquilhagem. Há aqui alguns repetidos e outros novos. Este é repetido, que já apareceu aqui antes, mas que eu agora anificiado outra vez, que é uma base da Maybelline, é Fit Me Matte and Poreless, que é para pele normal a mista, o meu tom é o 130, não é o meu tom quando eu estou mais clara, é o meu tom quando eu uso um bocado de autobronzeador, mas não estou o mais escura possível. Estou ali no intermédio, se bem que eu já estou a precisar de retocar, porque o meu pescoço claramente está um bocadinho mais claro do que a minha pele, do rosto, mas eu tenho que retocar o meu autobronzeador. Eu neste momento já estou quase branquelas, mas ainda não estou lá, e esta base é para quando eu não estou nem muito bronzeada, nem muito branquelas, quando estou ali naquele intermédio, que ninguém normalmente gosta, gostamos lá de estar um ou outro, no meu caso, eu tenho esta base para esta altura, mas foi sem querer. Estas bases é difícil às vezes acertar no tom, porque não há testers. No entanto, funciona para mim, não é nem muito escura, nem muito clara, e eu consigo sempre arranjar um intermédio. E eu amo esta base, sério, e eu acho que já falei dela aqui anteriormente em favoritos, mas estou completamente apaixonada outra vez e não tenho parado de usar, e sinto que vou acabar com ela demasiado rápido, mais rápido do que eu queria. Esta base, para além de dar um aspecto mesmo poreless, tal como ela diz, deixa mesmo, parece que apaga os poros e refina muito o grão da pele. Normalmente o que faz isto são os primers, e esta base consegue fazer isso, e ao mesmo tempo tem ótima cobertura, uma cobertura média a alta, se vocês quiserem construir, e basicamente dura um imenso tempo, eu acho que ela não é um matte completamente matte, 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 mas é matte, ok? Não é uma base luminosa de tudo, mas é um matte que tem alguma luminosidade, no entanto, eu estou com ela hoje, quando eu quero que ela fique um bocadinho mais luminosa, luminosidade, eu uso um primer que me dê luminosidade por baixo, um primer daqueles com aspecto metalizado, e fico com aquele aspecto matte, mas não demasiado matte, mas dura-me o dia todo, porque é ótimo a pele oleosa, e deixa-me aquele grão da pele muito refinado, pele porcelana, I love it, e é uma daquelas bases que eu sei que ponho de manhã, e até ao fim do dia eu não tenho de me preocupar, literalmente se matte ficar uma vez é muito, e isso para mim é um must, portanto, esta é mais uma vez um favorito, e é super, super barata. Depois tenho dois pós que também já apareceram aqui antes, e lá está, são repetidos, mas são pós que desde que eu os comprei, que já foi para aí há dois ou três meses, se não estou em erro, não tenho conseguido parar de usar. Às vezes vou variando para outros pós, obviamente, que a pessoa acaba por ter tanta coisa que tem que ir variando, mas, essencialmente, tenho sido muito fiel a estes dois, e tenho-os usado constantemente. O primeiro é o da Fenty Beauty, e é o Pro Filter Instant Retouch Setting Powder, e o meu é o Butter, que é o amarelado clarinho, não é o banana, é o amarelado clarinho, e este é um pó solto, que, na minha opinião, é maravilhoso, principalmente para fixar esta zona aqui debaixo dos olhos, porque tem aquele toque amarelado que nos dá aquela luminosidade debaixo dos olhos que nós queremos, mas não é um banana, que, por exemplo, para mim, no meu caso, só dá para quando eu estou muito, muito bronzeada, e eu tenho estado a aplicar autobronzeador, mas tenho andado a aplicar apenas uma camada quando eu quero ficar mesmo escura, 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 vou para as duas, ando mais numa camada não muito chocante, porque, quer dizer, eu gosto de ter uma corzinha, mas não gosto de estar claramente deslocada da estação onde estou, e, portanto, este do Butter, eu sinto que funciona na perfeição para mim. Óbvio que, se desse lado, tiverem uma pele um bocadinho mais escura, têm que ir para o banana, mas tem uma pele clarinha a média, este Butter é maravilhoso, super fininho, não acumula aqui nestas linhas debaixo dos olhos que nós temos tendência a ter, que são as linhas de expressão, não faz com que o concealer fique muito pesado, é mesmo uma fórmula maravilhosa, parece manteiga, fica tudo perfeito, e a cor é ótima, não é nem muito escura, nem muito clara, e eu, este especificamente, eu só o uso para as zonas onde quero eliminar, portanto, normalmente, a zona debaixo dos olhos, e, se quiser, aqui um bocadinho no centro da testa, um bocadinho no centro do queixo, e um bocadinho no nariz, mas, essencialmente, para baixo dos olhos, porque é um pó que é ótimo para fixar o concealer, honestamente, e, para o rosto inteiro, tenho estado a usar muito, este da L'Oreal, que é o infalable, que eu já falei dele aqui antes, que é o Magic Lose Powder, que é o translúcido, que ilumina, matifica, e alisa o grão da pele, o iluminar, eu não sinto, mas sinto que, realmente, é daqueles poros que parece, é daqueles poros, é daqueles poros que parece que iluminam os poros, e, honestamente, esta mistura, e eu acho que também já disse isto tanto aqui, mas esta mistura, é qualquer coisa de espetacular, porque os dois fazem essa coisa dos poros, eu sou uma pessoa que tem muita tendência para, usar coisas para, quase canular os meus poros, porque, obviamente, como tenho pele mista oleosa, o poro vai ser muito mais visível, do que numa pele mais seca, que o poro é um bocadinho menos aberto, obviamente, daí vir a oleosidade. Este pó é assustador, porque parece que é tipo um esbranquiçado azul, mas ele no rosto fica completamente translúcido, matifica super bem, há, no entanto, uma coisa que eu quero dizer, que quando eu experimentei este pó pela primeira vez, e até fiz aqui primeiras impressões para o canal, ouve quem me perguntasse se este pó fazia flashback, portanto, quando tiramos uma foto com flash, se faz aquele efeito, tipo, fantasma, branco, e faz. Demorei um bocadinho a perceber, mas faz e faz à sério, portanto, se for para tirarem fotos com este pó, eu não aconselho, no entanto, pode ir a dia em que não vão tirar fotos, e querem só estar com aquele aspecto bonito, a olho nu, perfecto. Depois, quero falar de um blush novo, que eu tenho estado a utilizar este mês, e, eu já falei mil vezes dos blushes da MAC aqui no canal, que são dos meus blushes favoritos, os mineralizers, especificamente, eles têm os classics e os mineralizers, os mineralizers são aqueles que têm um chin, não é que tipo partículas de glitter, é mesmo uma luminosidade que dá aquela saúde, e essa é a minha fórmula favorita da MAC, e eu tenho N. No entanto, eu ando obcecada com este novo que eu tenho, que é o Love Joy, que é o blush que eu tenho nas minhas maçãs do rosto, hoje, que é uma cor muito difícil de explicar, é entre o terracota, o laranja e o bronze, com um glitter, não é glitter, é com aquelas partículas luminosas douradas, é perfeito, mas é com alguma intensidade, não é aqueles que quase que não se vê na pele, não, ele tem alguma intensidade, mas eu acho que dá um ar tão quente à pele, acho mesmo juicy, sabem? A cor é assim, como vêem, é uma mistura entre o rosa, o tijolo, o terracota, e o castanho, e o pêssego, mas depois tem ali um, uma, não é purpurina, é tipo aquelas partículas muito fininhas, de luminosidade dourada, em todo o blush, e é absolutamente perfeito, e eu desde que o tenho, que não tenho usado absolutamente mais nada, este blush é maravilhoso, e é um blush que eu honestamente acho que, se vocês querem aquele ar de saúde, verão, quase blush de bronze, é perfeito, eu estou obcecada, pronto, cada vez que eu fico obcecada com um blush novo da MAC, é este o meu discurso, não muda muito, mas este aqui é muito diferente de tudo o que eu tenho. Depois também da MAC, quero falar de uma paleta de iluminadores, que é nova para mim, que é a Hyper Real Glow, da MAC, portanto são, é uma paleta com 3 iluminadores, eu escolhi a Rose Gold, porque acho que é mais a minha cena, porque acaba por ter, tem o Rose Gold, tem o mais bronze rosado, e tem o Champagne Gold, e achei que era melhor do que só tons de Gold e Champagne, que eu já tenho tantos, e eu, honestamente, eu vou, eu caio sempre muito mais nos Rose Gold, do que nos Champagnes, porque, não sei, porque gosto, e então, esta paleta traz 3 iluminadores, traz um espelho também aqui, mas traz então, 3 iluminadores, absolutamente perfeitos, é sei lá, parece manteiga, não é, não são aqueles iluminadores que têm glitter, vocês não veem uma única partícula de glitter, são mesmo aqueles que têm um aspecto extremamente metalizado, parece que a vossa pele fica reflectiva, parece, parece que a pele está molhada, é a melhor maneira de escrever, este é o primeiro tom, que é assim, o mais clarinho, vá, para as peles mais claras, mais Champagne, mais neutro, depois um que é o meu favorito, que é mesmo Rose, Rose Gold, tem mesmo aquele subtom rosado, que é o segundo que está aqui, e depois o terceiro é um bocadinho mais escuro, que já é um Rose Gold mais dourado, é mesmo mais dourado, portanto, acho que temos aqui 3 tons, absolutamente maravilhosos, que andam tudo, andam tudo muito nas famílias dos Golds, Rose Golds, Bronzes, tem aqui uma opção de, sei lá, isto é maravilhoso, eu adoro, e a percebi há pouco tempo, que adoro paletas que tenham iluminadores e várias opções, porque isto para viajar, e para o dia a dia, é super conveniente, portanto, temos então os 3, então, o de cima é o mais escuro, o do meio é o Rose Gold, e o de baixo é o mais claro, eu espero que isto esteja a fazer justiça ao quão bonitos e perfeitos eles são, a fórmula é como nada que eu tenha visto antes, quer dizer, não digo que é como nada que eu tenha visto antes, mas é mesmo muito única, por ser muito suave, muito refletiva, muito sem purpurinas, sem nada visível assim, e a pele fica isto, eu hoje tenho os 3 misturados, porque eu sou esse tipo de pessoa que mistura os 3, eu peguei literalmente no meu parcelo da Sorinha, o meu da Acurote, que é o que eu mais gosto, e passei nos 3 assim, e pus então na minha maçã do rosto, e é qualquer coisa de espetacular, por fim, quero falar de 2 batons, o primeiro apareceu nos favoritos do mês passado, e eu tenho que mencioná-lo mais uma vez, porque, apesar de não me alongar sobre ele, porque já falei dele no mês passado, e já falei dele 20 mil vezes aqui no canal, eu continuo abcecada com ele, que é o batom da Tom Ford, que é aqueles lips, acho que é boys and girls, são aqueles pequenininhos, e o meu é o Tom Evan Even, que eu tenho que estar a usar constantemente em quase todos os vídeos, e olhem como é que ele já está, já está quase no fim, estou tão triste, este batom é perfeito, é um batom mate, mas com uma cremosidade e um conforto, que normalmente é difícil de encontrar nos mates, e a cor é o meu nude perfeito, porque é entre o cor de rosa, entre o castanho e o beige, é mesmo, sei lá, eu não sei explicar esta cor, mas é absolutamente perfeita, e honestamente, sempre que eu uso, sempre que eu uso aqui nos vídeos, há sempre alguém a perguntar que cor é que esta é, por fim, quero falar de um produto novo, que eu tenho estado a utilizar na última semana, que também é de lábios, mas que também estou abcecada, que é o produto que eu tenho nos meus lábios, que é um liquid lipstick, que é muito o estilo de nude que eu gosto, é muito este estilo de nude, mas mais acastanhado e metálico, eu vi esta cor na internet, em alguém, já não sei onde é que foi que eu vi esta cor, mas vi em alguém e achei, uau, esta cor é maravilhosa, juro que não me lembro, e então decidi comprar, este é o NYX Liquid Suede, Liquid Lipstick, e este é o Metallic Matte, no tom Mauve Mist, e é assim, portanto, é um liquid, não tem nada a ver, a cor que está no tubo, para a dos lábios, ok, e ele parece tão mais escuro no tubo, do que nos lábios, mas eu já sabia que ele ia ser assim, porque eu na altura, em que decidi criar esta cor, eu vi-o nos lábios, em swatch, depois, quando o comprei, pensei, isto parece muito mais escuro, do que o que eu vi na internet, se calhar, o lábio da pessoa em que eu vi isto, tinha, sei lá, era muito claro, e ficou a cor completamente diferente, mas não, é isto, é isto mesmo, ele no tubo parece muito mais escuro, pronto, mas esta cor que eu tenho nos lábios, é um metallic liquid, portanto, é um batom líquido, matte, que tem um acabamento meio metalizado, mas não é, não é dos metalizados mais intensos, que eu já usei, e eu gosto disso, é, mais um glitter, quer dizer, vocês se a fizer assim, sem me rir, vocês conseguem, receber que há um certo brilho, é entre o metalizado, e o batom com glitter, mas a cor é absolutamente perfeita, e é o estilo de nude que eu gosto, e o facto de ser matte, é algo que eu gosto também muito, porque, eu gosto muito de pôr o batom, e ficar matte, e não ter que preocupar-me com ele, o resto do dia, obviamente que depois de comer, a pessoa retoca o batom, mas sabem, falar, viver a minha vida, e ter que andar preocupada com o batom, às vezes não é o que eu quero, e portanto, eu adoro batons líquidos matte, estes Nix, estes Liquid Suede, são a fórmula que eu mais gosto, eles também têm os Lingerie, Liquid Lingerie, 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 tipo a roupa interior, pronto, é esse o nome da fórmula, estes eu não gosto tanto, mas este, acho maravilhoso, a cor é mesmo, é mesmo a minha cena, e tenho estado a utilizar, não de stop, aliás, eu tenho andado muito numa, numa de lábios nude, e ando, tenho andado sempre entre este e este, apesar deste eu só terá uma semana, e pouco, e este pronto, obviamente já tenho imenso tempo, mas eu agora tenho andado sempre, este, 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 porque são o mesmo estilo, são a mesma família de nude, que é o nude que eu gosto, e que acho que me fica bem, porque é meio acastanhado, e meio apagado, mas este tem um, um twist metalizado, glittery, perfeito, e, estou a buscar. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo, nos comentários, quais é que foram os vossos favoritos, do mês de novembro, e se já experimentaram algum destes produtos, ou têm curiosidade em experimentar, digam-me em baixo nos comentários, o que é que acharam deles, se já experimentaram, se vão experimentar, quer saber tudo, vamos falar em baixo nos comentários, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.